Bom dia a todos. Iniciemos nossa celebração cantando. Inscreva-se no caminho, porque juntos somos mais. Para nos dar um novo rito de unidade, amor e paz. Para que o mundo creia na justiça e amor. Formaremos um só corpo, um só Deus, um só ações. De nos andar a caminho, porque juntos somos mais. Para nos dar um novo rito de unidade, amor e paz. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa em defensa dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de vós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de vós. Glória a Deus nos altos céus. Faça-se a seus amados. Amor, jovem celeste. Os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as noções sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel. Pela casa de Israel, o Senhor fez conhecer a salvação e as noções revelou sua justiça. Aleluia! 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 Transforma meu coração Jesus da Eucaristia É vida de comunhão É força do dia a dia É vida de coração Bom feito de dor, trabalho e suor Jesus dele é o bem maior Bom feito de dor, trabalho e suor Jesus dele é o bem maior Jesus da Eucaristia É vida de comunhão É força do dia a dia É vida do coração Bom feito de fé, amor e oração Sinal de renovação Bom feito de fé, amor e oração Sinal de renovação Jesus da Eucaristia É vida de comunhão Da força do dia a dia É vida do coração Com grande graça Da alegria de Maria E o coração É vida do coração E o coração É vida do coração Eu imagino É vida do coração É vida do coração E o coração É vida do 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 coração Nossa Senhora Aparecida Vamos lá! Fé natureza, esperança Mãe querida, cuida das crianças Fé natureza, esperança Mãe querida, cuida das crianças Nossa Senhora Aparecida Cuida bem de todos nós Da mãe, do papai Que nunca mal aconteça Que assim seja Amém! Fé natureza, esperança Mãe querida, cuida das crianças Fé natureza, esperança Mãe querida, cuida das crianças Obrigada! Obrigada! Música Música Só lembro que a noite, com o pé na cama Juntava as bolsinhas e rezava pra sábado Mas rezava com alguém que ama Juntava as abenarias que eu rezava Sempre engolia umas palavras Muito cansado, acabava dormindo Mas dormia como quem amava Amém Maria, Mãe de Jesus O tempo basta, não volta mais Tenho saudade naquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro Fui esquecendo Nossa amizade Chegava na casa chateado e dançado De rir, não tinha nem vontade Andei, duvidando Eu me lembro Das coisas mais tauras Que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Minha coração inocente Minha coração inocente Minha coração inocente Minha coração inocente Vamos lá Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado